Olá, tudo bem? Marcelo Bosco trazendo mais um vídeo para o canal e hoje Forza Horizon 2. Para você que tem Xbox e assinante da Life Coach, esse jogo está sendo dado de graça para você estar aí fazendo download e poder saborear esse jogo fantástico. Um dos mais aclamados jogos aí de corrida. Franquia Forza é top, hein? Estou aqui no modo online. Com a minha ferrarinha preta. Eventos de corrida 1 de 4. Vamos ver no que dá. Montenino, evento 1 de 4. Corrida de circuito, Vini, Vale, não deu tempo de ler. Obrigado. Temos 9 corredores. É isso aí. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ajude o canal a crescer, compartilhe e vai. Ficou 1 já. Chuvinha. Ai, 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 não, 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 não. Diferença do 2 para o 3. Esses pontos de verificação são mais largos, eu achei. É mais fácil de passar por eles. No 3. Ai. Ai, tomei também. No 3 ele é mais estreitinho. Complicado de pegar eles. Nossa, já desistiu bastante gente. Diferença do Horizon para o Motorsport. O Motorsport ele é mais, mais sério, é um, mais simulador. São corridas fechadas, não tem nada de, de terra, neve. São circuitos já, circuitos de asfalto. Esse aqui já é mais porra louca. Esse aqui a gente já, nossa, não, vai, volta, volta, volta. Cara, eu to em último. Então, esse daqui você, se vai onde você quiser, fio. Passando nesses pontos de verificação aqui, beleza. Tá de boa. Quatro voltas. Tô com tudo desligado também. Modo online, fio. Se você não, não aprender, jogar com todas as, todas as, ajudas, as assistências, desligada, você não consegue ter um bom, ai, resultado. Cara, aqui se pode bater em poste, pode bater em um monte de coisa que não dá nada. Mas bateu em árvore? Fudeu. Olha lá, quase. Passeio. Passeio. Vão, 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 vão. Caramba. Não tô com muitos carros ainda, porque comecei a jogar recentemente. Então, eu tô num nível baixo ainda. Vão, 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 vão. Também estou jogando no controle. Não, estou com o volante. Jogos e... Jogos de corridas são mais ilegais se você jogar com o volante. Não, não, não. Tá vendo? Se eu tivesse com o volante, não teria acontecido isso. Brincadeira. Volante! 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 Acabando, tá acabando, tá acabando! Fica aí! Não, 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 não! Vai, 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 vai! Terceiro! Nossa senhora! Ah, não, fio! Não consegui terminar a corrida. 100% dela. Ah, tá bom. Fiquei em terceiro. Linha de chegada, sequenciamento de habilidades total. Ah, estou no nível 12, hein? Bora para a próxima corrida. Evento com quatro corridas. O Forza Horizon 2 tem um modo de, tipo, pega-pega, cara. Vamos ver se vai aparecer aqui em uma das, das corridas de evento. Corra até o evento. Vamos ver para onde vai. Vai, vai. Vai esperando. Olha lá, vai lá, vai lá. Bora, 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 bora. Não! Vai lá. Estamos a 5 quilômetros. As árvores. Ai, árvore. Olha lá. As árvores somos nós. Curvinha. Bora, 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 bora. Agora, uma coisa que eu não sei ainda que eu estou meio perdido nesse jogo é o seguinte. No Forza Horizon 3 tem como você escolher a classe que você quer jogar online, no multiplayer online. Então, eu posso escolher classe A, classe B, classe S, se eu quero correr só asfalto, se eu quero só asfalto com terra e blá 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 blá. Esse aqui, não sei. Até o momento, eu entro na partida dos outros e... Boa! Será que eu consigo cortar caminho? Olha lá. Uma árvore havia no caminho, no caminho havia uma árvore. Ai, caraca, consegui. Yes! Quarto. Evento 2. Mazda, Pagani, Lp 700, Ferrari. Eu acho que eu preciso dar uma turnada melhor no carro. Montelino e Vento 2.4, North Lake Trail. É. Tamborquine. Corrida, Sprint e Equipes. Estou na equipe vermelha. Vermelha contra azul. Fui! Olha lá, a negada já sai batendo. Sai daí, rapaz. Nossa! Pancada que der na minha traseira. Não vou sentir da palavra, lógico. Ah! Oi, o cara! Ficou, bobão. Terra, 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 terra lá. Já começou na terra, saco. Uhul! Bora, 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 bora! Não, 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 não. Ah, quase um patinado. Jesus! 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 Aqui está Corrida legal Ai, asfalto Gosto de você, asfalto Muro, também gosto de você Bora, 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 bora Ficou Vai acabar, vai acabar Noventa e cinco, noventa e seis Noventa e sete, noventa e oito Uhul Yes, fiquei em quinto Ai, Jesus Vai, 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 vai Tchau Vamos para o terceiro evento. Entrou mais uma sessão, dirija até a mão, ah tá pertinho, nossa senhora, vamos por aqui então, árvores, 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 você chegou ao destino. Moeu! Nossa senhora! 11 jogadores. Nossa que mora fio, vai! Eu acho que eu fiz alguma cagada aqui. Montelino, evento de corrida 3, 4. Organizando evento. Hum... Hill Scramble. Scramble. Acho que é isso. Atenção Preparar Pau Olha lá, quer ver? Já vai ter batida lá Ah, não teve Vamos, vamos, vamos Ah, essas puladinhas aqui Tudo controlar O carro Jesus Ai, peguei O único que você não passa nesses pontos De verificação Você volta no ponto anterior Ai, meu fio Fudeu Cinco voltas Nossa Jesus Jesus mais José Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Pulou Nossa Vai na moidade, mano Tem, tem que bater Tem que bater Nossa Ih, hi, hi Complicação Conseguindo Vai, vai Au, curvinho Ai, filho Estou em quarto As Quem Caio Duca E aí, querido? Acontece, acontece, beleza. Vou tomar volta. E aí? Nossa, estou virando junto com o carro. Volta, 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 volta! Deixa eu ver aqui. Vai acabar, vai acabar, vai acabar! Fiquei em quarto. Aí! Beleza! Nem subir e nem descer também, tá bom. Corrida termina em 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você está ligado na Horizon Base Arena, como estação oficial do Festival Horizon. E aí? Para o próximo nível. Aê! Sub de nível! 14! Último evento, última corrida. Será que vai ser aquele bendito pega-pega lá que eu comentei? Vamos seguir eles, porque até agora não apareceu onde que é. Faça a volta quando for seguro. Ha! Todo mundo indo para lá. É para cá. Olha lá o pessoalzinho no mapa, todo mundo voltando. Acha! Podia... Aclarearam! É árvore, árvore! Ah, Jesus! Nossa! Sai de uma, pega outra! Vamos bater em todas! Está escuro, não dá para ver! Ae! Não consigo enxergar pelo menos! O cara é legal! Conforme vai correndo na terra, vai sujando o carro! Tudo sujo, olha! Olha lá! Tudo sujo o carro aqui, olha! Aqui, aqui, aqui! O gráfico desse jogo já é espetacular! Tem ideia do terceiro como que é! E agora... Acho que daqui uns dois meses, não sei... Vai sair o... Horizon 4! E vai estar... Gratuito para quem é assinante do Game Pass! Day 1! Evento de corrida! East Trail! Apagando LP 700! Última GTR! Mazda, Ferrari! Subaru! Subaru! Eu nunca sei se é Subaru ou Subaru! Preparar! Pau! Ae! Ae! Muito bem! Assim mesmo! Fique aí! Ae! Nossa! Ah, fio! Nossa, achei que eu ia ficar no posto 48% Ai, 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 não, 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 não Dessa vez a árvore me salvou Vai, vai pra lá, fio! Tem espaço para todos Não, 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 não Aí Ai, 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 mora, 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 tá acabando Fique ae Fique ae Yes Quinto Quinto Rapaz, tá com tosse Evento 4 do 4 Fiquei em terceiro lugar no evento Yes Prêmio em terceiro lugar, 26 Muito bem, vou ficando por aqui Até a próxima Se Deus quiser Fique com Deus Não esqueça Não esqueça de deixar seu like Se inscreva Até a próxima Se Deus quiser Fui! Tchau 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 Tchau